Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de início dessa série de vídeos dos carros dos youtubers. Pra você que caiu aqui de paraquedas, esse é um canal automotivo, como nós damos dicas de manutenção de carro, nós falamos tudo desse meio automobilístico, inclusive dicas pra você fazer em casa a manutenção do seu carro. Você gosta de fazer em casa? Então esse aqui é o canal certo. Então eu já vou pedir pra você se inscrever no canal se você não for inscrito, pra você não perder esse conteúdo que eu tenho certeza que vai te ajudar pra caramba. Sem delongas, hoje eu vou trazer pra vocês um conteúdo que foi pedido lá no meu Instagram. Vou ter uma caixinha de perguntas, ah se o pessoal gostaria de ter esse quadro no canal, e foi aceito esse quadro, teve uma grande votação, muita gente queria saber. Então a gente vai começar nessa série de vídeos falando sobre os carros dos youtubers. E hoje nós vamos começar nada mais nada menos que o carro do Diego Faustino. Você conhece o Diego Faustino? Se você conhece o Diego Faustino, deixe aí nos comentários se você conhece o que você acha do carro dele. Ele tem aí alguns carros, mas o carro mais popular dele que foi o votado lá no Instagram foi o Golf GTI. Isso aí mesmo, é o Golf GTI MK7, é o carro do Diego Faustino que nós vamos falar hoje. Nós vamos ver um vídeo breve de início dessa saga aqui de carro dos youtubers. Pessoal, nós vamos falar brevemente, como esse canal é um canal automotivo, nós vamos falar brevemente aí das partes mecânicas, o que foi feito no carro dele, o que o carro dele tem de tão diferente assim. Ao começar aqui o Golf dele é um Golf MK7, e esse Golf dele é o modelo GTI. Nós temos o Golf TSI, nós temos o GTI, temos outros modelos do Golf, mas aí os mais conhecidos, o que o mais pessoal gosta para estar modificando é o TSI e o GTI. O Diego Faustino tem esse Golf GTI. E para quem conhece o Diego Faustino, por isso que eu falei para você deixar nos comentários, se você conhece o Diego Faustino, você é fã dele, segue o canal dele, eu pedi para você deixar nos comentários, porque quem conhece a história sabe que o Diego Faustino achou esse carro aí praticamente jogado. Ele montou esse carro que praticamente não tinha motor, o motor dele estava estourado. E o Diego Faustino montou do zero o motor desse carro, montou tudo novamente do jeito que ele queria. Agora você vai falar brevemente, o que esse carro tem de mente? Bom, esse carro começando pelo motor, pelas questões básicas, esse carro aí ele tem biela forjada, ele tem as bronzinas que também foram importadas, bronzinas especiais, ele tem aí jogo de pistões forjados, ele tem toda essa parte de kit forjados que foi importada dos Estados Unidos, ou seja, a parte do carro dele ali de baixo é toda forjada, ou seja, o carro já é potente, então ele preferiu estruturar o carro para receber maior potência. Então começou por aí, o Golf dele tem pistão, bronzina e bielas forjadas que foram importadas dos Estados Unidos. O carro dele também conta com um sistema de ignição diferenciado, preparado, não é mais o original do Golf GTI, ele colocou as bobinas do Audi RS3, então ele colocou para dar um pouquinho mais de entregamento já visando aumentar a potência desse carro. O carro dele também conta com um intercooler da Leia Motorsports, que é um intercooler preparado para ser usado ao extremo, ou seja, é voltado para performance, voltado para pista. Por ser intercooler, logicamente, é voltado para pista, mas é para condições extremas, ou seja, o Jeep continue tem um projeto no carro dele totalmente diferenciado com as parcerias que ele fez, a qual trouxe coisas exclusivas para o carro dele. Segundo o Jeep Faustino também, ele fez uma preparação leve, leve a moderada no cabeçote do carro dele, para estar ganhando mais potência, para começar a engajar mais essa potência toda, abraçar mais essa potência toda do carro. Ele também está usando uma turbina TTE 470, ele trocou o original IS380, o original do Volvo GTI, e até aquele retorno de sucção, que faz aquele famoso barulho do motor. Então, ele é um carro já que tem uma maior potência, já que tem uma turbina maior. O Jeep Faustino também colocou ali um Dome Type exclusivo, fabricação própria dele, que ele mesmo aprimorou, com curvas e um diâmetro um pouquinho maior, para estar fazendo aí uma maior liberação dos escapos da turbina, para estar ganhando mais potência. E diga-se de passagem que este Dome Pipe que ele fez, trouxe mais potência para o carro dele. O carro dele ficou muito mais potente também, com a incrementação desse Dome Pipe diferenciado, que ele também colocou lá na honra dele para estar vendendo. Para agregar toda essa potência junto com o carro, o Jeep Faustino também fez um sistema de escapamento totalmente exclusivo. O sistema de escapamento dele, na verdade, é totalmente esportivo, com difusor incluso, ou seja, não é que é difusor separado, já incluso no escape dele é o difusor eletrônico, que ele fez uma programação para assim que ele ligar o carro, ele já abrir todos os difusores, ou seja, ele é ali full, totalmente aberto, o tempo todo. Então, o escape dele também já é diferenciado, para estar empurrando mais essa potência, essa potência que o motor libera, o escape acaba fazendo essa função de dar um pouco mais de potência e dar aquele hook esportivo que a gente gosta, aquele pipoco maravilhoso que dá no carro dele nas reduzidas. Agora, se eu for dizer, Rafael, mas o carro dele está potente, qual que é a potência, qual que é a potência, qual que é a potência? Pessoal, o carro dele já vou falar a potência, já que ele passou no Dina, eu já vou falar a potência. Mas, vocês devem estar imaginando, o GTX é um carro forte, agora ele ficou mais forte ainda, por toda essa questão de modificação que ele fez, realmente, ficou um carro muito forte. E, para isso, os fregues originais do Golf DT não estavam segurando o carro dele. Ele mesmo falou que ele foi para a pista com o carro, não deu conta do recado. Em uma ou duas voltas, o freio já amarelava. E, segundo ele, ele fez a modificação, ele trocou com alguns freios especiais da Big Freio, que é um kit do disco com a pinça bem maiores, que está segurando agora toda essa potência do carro. Ou seja, é um carro agora que ele tem motor, mas também tem como parar, porque não estava dando certo. Esse esquema é de parar o carro com os freios originais do GTX. Então, houve toda a modificação na parte mecânica, e, se nós formos parar aqui e juntar todos os fatores, não houve grandes mudanças. Ele trocou itens básicos do carro, porque é um carro como o G-Turbo, ele trocou alguns itens aí que agregou mais potência no carro. Agora, na parte estética, o Diego Faustino começou as modificações, trocou na roda do seu carro. Ele colocou as rodas Carbon especiais, 18 polegadas. Ele trocou as rodas do carro dele, e muita gente fala que, pessoalmente, essa roda é sensacional. Então, essas foram as primeiras modificações, que o Diego Faustino também fez no carro dele. Agora, se nós formos falar de suspensão, o Diego Faustino disse que fez uma suspensão preparada à rosca. Ele fez uma suspensão totalmente preparada, a qual o carro dele anda numa altura ali bem confortável. Segundo ele, é uma altura que deixa o carro bem confortável, bem parecido com o original. Então, a suspensão do carro dele também não é mais original, mas também não é socada. Está ali na altura ideal, um, dois dedinhos no máximo, na altura do para-lama para o pneu e a altura do carro dele. Ou seja, já conta com a suspensão preparada. Depois de tudo isso feito no motor do carro dele, o Diego Faustino passou no remap, porque o carro dele agora é Stage 4. Está ali no full, está no talo de potência. Agora, o que você vai falar? Vai, fala potência, fala potência, fala potência. Pessoal, vamos lá. Segundo o Diego Faustino, de roda, o carro dele está passando de nanômetro, acima de 370 cavalos de roda. Então, vamos colocar aí aproximadamente 370 cavalos de roda. Ou seja, esse carro de motor está passando dos 400 cavalos de motor. Ou seja, é um carro muito potente. É um carro que ele investiu pesado e continua investindo na questão de desempenho. E o Faustino já revelou no canal dele quanto ele gastou para fazer todas as modificações do carro dele até hoje. Segundo o vídeo que ele lançou, ele gastou aproximadamente 70 mil reais para deixar o carro dele no estado que está hoje. Sendo que um dos itens mais caros foi o escapamento que passou de 11 mil reais. Ou seja, é um carro já que é caro e é um carro que, segundo ele, está valendo acima de 160 mil reais. Ou seja, é um carro já que está bastante com valor elevado, mas é um carro que entrega muita potência e ele prometeu fazer uma rifa nesse carro lá no canal dele. Então, pessoal, Esse aqui é o primeiro vídeo da série Fã dos Carros do Youtuber. O primeiro carro do Youtuber que nós falamos aqui é do Diego Faustino Golf GTE MK7. O único detalhe que tem no MK7,5, o carro dele é a lanterna dianteira. Então, se você gostou desse vídeo, faz aqui um vídeo de introdução só para você sentir um gostinho que nós vamos falar daqui para frente dos carros dos Youtubers. Nós começamos algo pesado com o Diego Faustino falando das modificações que tem no carro dele. E se você queria saber qual é a potência do carro do Diego Faustino, então, já foi falado aqui para você. Acima de 370 cavalos de roda. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal porque vai ter mais muito vídeo assim, vai ter vídeo falando sobre o carro dos Youtubers e vai ter muito vídeo de manutenção de carro. Então, se você gosta de vídeo de manutenção, de fazer você mesmo em casa, aqui é o canal certo que você vai aprender muita coisa. Agora, eu só peço para vocês, como é o primeiro vídeo, tem muita coisa para a gente melhorar nesse primeiro vídeo dessa série. Então, deixe aí nos comentários o que você achou, o que precisa melhorar e a sugestão de um próximo vídeo para um carro de um outro Youtuber. E deixe o seu like aí para eu saber que você está gostando e para você apoiar também esse canal e está continuando trazendo mais conteúdos porque eu tenho certeza que cada dia nós vamos melhorar mais o conteúdo para você. Então, não esquece de se inscrever e deixar seu like porque vai ajudar muito a gente a trazer muita informação e muito conteúdo para você. Então, eu te encontro lá no próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Falou! Fui!